Olá, eu sou a Caroline, aluna do quarto ano de nutrição da Unital, estagiária do Cetenute. E eu vim passar uma dica para vocês. Por que é tão importante consumir verduras, legumes e hortaliças da época? Porque ela torna a alimentação mais saudável, saborosa, nutritiva, de qualidade e com baixo custo. Então, prefiram os alimentos da época.